Olá pessoal, como havia prometido, eu vou mostrar para vocês a tábua 1,20m de comprimento por 29 de largura Aqui nós temos o desenho do cutelo, o cutelo, para vocês terem uma ideia, está medido 58 centímetros de comprimento e a largura máxima está chegando nos 27 Então, é o seguinte, primeiro passo, transferir o desenho do cutelo para a tábua Como fazer isso? Aqui é o final da tábua e aqui o final da lateral Aqui vocês podem perceber que tem um risco, que é a lateral do desenho Essa lateral, vocês dobrando aqui, ela vai ficar bem na quina da tábua Então, essa parte aqui vocês dobram e fixam-se Aqui a mesma coisa O final da tábua com o final do desenho Fixa com o durex Vou pegar um outro durex aqui Fixou a ponta A lateral já está alinhada com a borda da tábua Vamos por um outro durex E aqui Esticando Vamos prender aqui para não Não movimentar Vamos colocar o durex Feito isso, pessoal A gente vai transferir Com carbono É simples, fácil E você não desperdiça o seu molde Aí, pessoal Então, nós já temos aqui O nosso desenho Carbono embaixo Com o lápis Você passa a fazer o contorno Feito o contorno Aqui não precisa Porque já está na borda Então, é só o contorno aqui E esse aqui Feito isso A transferência foi realizada O desenho já foi para madeira Esse mesmo processo Feito deste lado É feito do outro lado da madeira Tocamos o desenho Como invertir O lado Aqui O que a borda ficou daquele lado Agora vai ficar deste outro lado Mas o processo é o mesmo Bem no cantinho Começa aqui Percebe-se Que aqui Que aqui ficou uma distância De um cabo para o outro De aproximadamente 6 centímetros Repete-se O mesmo processo Feito isso Tiramos o desenho E está aí O esboço De dois cutel Então, esse aqui Dá para fazer mais Trocentas tábuas Então, como vocês podem ver Mostrar de pertinho Tem Um desenho Dois desenhos Tá E esses dois desenhos Cada um deles Está com 58 centímetros 58, 58 Tá São duas A terceira tábua Ela vai ter Mais De 60 centímetros Posso garantir Tá Então, provavelmente É Vamos colocar aqui 5 centímetros a mais De 58 Com mais 5 63 centímetros De comprimento A largura A largura Pode ser Maior Ou igual A 30 Nesse caso aqui Eu vou ver se eu faço Uma com 32 33 centímetros De largura Tá A espessura A espessura da madeira É sempre a mesma Essa aqui deve estar Com 2 2 centímetros 20 milímetros Tá ok Então, agora Vamos passar Para o corte O corte O corte tem um detalhe Geralmente a gente Quando vai cortar Esse tipo de Projeto A gente Opta por cortar Um milímetro Dois milímetros Fora da linha Né A margem da linha Neste caso aqui Aconselho a vocês A cortarem Em cima da linha Sigam a linha Nem para fora E nem para dentro Em cima da linha Vai dar certo Isso para que vocês tenham Uma terceira Tábua de corte Tá Para que ela fique Bem caprichada Bem Bem feitinha Sigam a linha É uma dica Se vocês Forem cortar Para fora da linha Vai diminuir A terceira tábua Entendeu? Então você cortando Em cima da linha Você não perde A metragem desta E ganha na metragem Da outra Beleza? Lembre-se Sempre seguindo A linha do desenho Em cima da linha Beleza? Vamos lá Vamos que vamos Vamos lá Uma outra coisa, meus amigos, esta parte aqui dá para fazer meia dúzia de abridor de garrafa São três nessa parte e três na outra, que vai sobrar a mesma peça aqui Então aqui dá para fazer três abridores e no outro também Agora eu vou virar a tábua aqui para fazer o corte do outro cutelo Vou mostrar aqui para vocês Não tem a marca do lápis Eu fiz exatamente em cima da linha Feito o corte, olha o que sobra Uma peça que eu tirei daqui e uma peça que eu tirei daqui Uma peça que eu tirei daqui e uma peça que eu tirei dali Feito isso, vem o segredo que é da terceira tábua Aqui nada mais, nada menos que vocês vão precisar É de algo para fazer a machetaria Se vocês colocam uma peça ao lado da outra E aqui no meio vocês colocam um roxinho, um anjelimpedra, um cumarul, enfim A madeira que vocês tiverem na mesma espessura É só você fazer a união das duas Aí pessoal Aqui vocês colocam alguma coisa, tipo Só exemplo tá Sequepinos Coloquem no meio Olha como vai ficar bonita essa tábua Lembrando Como eu falei para vocês que ela ficaria maior que as duas originais Considerando que vocês vão cortar aqui Tá Vamos fazer daqui até o cabo Deu sessenta e seis centímetros de comprimento E aqui com um pino de cinco Ficou trinta e três centímetros Se vocês colocam aqui uma madeira mais larga Vocês vão definir a largura da tábua Entendeu? Mas o comprimento dela Sessenta e seis centímetros no mínimo Tá ok? Então foi o que eu falei As duas saem com uma medida Padrão Essa terceira Você pode aumentá-la Com um pedacinho de madeira Vocês ganham a terceira tábua E olha Fica mais bonita do que os cutelos Porque ela vai machetada E depois vocês fazem a canaleta Colocam a resina pigmentada Fica show Beleza? Então fica a dica aí Quem quiser Faça isso Mas tem que ser uma tábua de um metro e vinte Para que vocês possam aproveitar ao máximo Agora aqui é só fazer o contorno Acertar na atropia Essas duas partes aqui que eu falei Desculpa Dá para fazer três abridores imantados Aqueles de mão E mais três São meia dúzia De abridor Ou seja O que você vai desperdiçar aqui Provavelmente É aqui ó Deixa eu vir aqui para vocês É a pontinha É a pontinha Que vocês vão cortar aqui Então você vai Vai sobrar Um tequinho só de madeira Para descarte Dependendo Vem para descarte Tá? Beleza? Então fica a dica aí Depois a gente vem com o resto do acabamento aqui Aqui é só para dar uma acertada Básica Porque depois aqui vai a tupia Para arredondar os cantos Então não precisa ser cem por cento Sendo noventa e nove já tá bom Tá ok? Ainda falta tirar um meio centímetro daqui Aí você tira na grasa Passa a lixa Vai ficar as duas metades Vão ficar cem por cento iguais Depois você coloca uma madeira diferente No meio das duas Para fazer a tábua machetada Vai ficar show de bola E preencher A canaleta dessas duas tábuas Para isso A gente vai usar Porcelanato líquido É atóxico Tá? E O corante O pigmento Uma gota Tá? A gente vai escolher aqui aleatoriamente Eu tô pensando em colocar aqui O branco, o preto Vou pôr o caramelo O caramelo eu vou fazer as tábuas Vamos ver como é que fica Então vamos preparar aqui Pra que a gente possa tá Desenvolvendo aqui Então aqui Então aqui Eu vou colocar 20 gramas De porcelanato Tá? E 10 De endurecedor Beleza? Vamos ver como é que fica Deu 22 Duas 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 gotinhas Tá dando Mais 10 Aí pessoal Bem pesado Agora Vamos a mexer Inscreva-se 23 Também Cuida Trinta Do Servi Obrigado. Obrigado. Aqui já deu. Pessoal, por ter recebido o cristal óleo, eu dei a primeira demão, esqueci de filmar, a empolgação foi tanta. Agora eu vou dar a segunda demão, para vocês verem aqui como é simples. Esse produto, pessoal, lembrando, é atóxico, tá? Olha o brilho, pessoal. Qual é a finalidade deste óleo na madeira? Olha, pessoal, esse óleo aqui, ele tem a capacidade de hidratar a sua tábua de corte, principalmente. Porque aqui você vai colocar a carne, produtos úmidos, molhados, e isso aqui evita que a sua tábua resseque com os produtos que você colocar aqui em cima. Além disso, pelo fato de ser atóxico, ela dá uma proteção nos poros da madeira e permite que você faça os melhores churrascos com essa tábua. Ela veta todos os poros, evita que haja uma contaminação da madeira. Ela não só hidrata, como protege. Você já sente a maciez da madeira na própria mão? E aí, pessoal, agora é só dar um tempinho, para ocorrer a absorção. E em seguida, a gente passa a cristalceira. É atóxico, inodoro, insípido, não contém solventes, fácil de aplicação, realmente não tem cheiro. É isso aí, pessoal. Vamos aguardar. Ó, pessoal, agora nós vamos finalizar com a cristalceira. Ela revitaliza a madeira, dá para polir, aumenta a resistência da água, é fantástico. E também, se tiver alguma imperfeição, uma rachadura, ela cobre e evita que ela se lastreie. É, o uso constante e natural da tábua, vai desgastando, ela vai rachando. E a cera coíbe essa ação. Então, vamos aqui. Açaí. Dá para ver o brilho? Sim. Um pouquinho? É indicar uma maravilha. Dá um resultado fantástico. Às vezes, não é a quantidade, é a qualidade do produto que faz a diferença. Com pouco, você faz muito. O produto, quando é bom, rende. E dá um acabamento fantástico. É isso, pessoal. Finalizado, é só secar. E amanhã, ela estará à venda. Forte abraço a todos aí. Não se esqueçam, tá? Que produto bom, quer economizar? Aqui, ó. Cristalceira. Com um pouquinho, você faz muito. Beleza? Um abraço a todos aí. 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 Um abraço a todos aí.